Olá pessoal, essa é uma série de vídeos referente ao meu RH, seguindo com a configuração, o usuário, se eu preencher ele aqui no QR Code, todo mundo que lê esse QR Code vai levar esse nome, então se eu colocar aqui Bruno e gerar o QR Code, quem lê o QR Code já vai vir preenchido Bruno, então uma dica minha sobre isso, você pode colocar aqui, digite seu CPF, o CPF é o usuário padrão do ProDeus para o acesso ao meu RH, a gente vai tratar isso em outro vídeo, referente a configuração de usuário, mas o CPF é o padrão, então aqui é uma dica, digite seu CPF, então quando você escanear o QR Code, o usuário vai aparecer para ele no campo usuário, vai aparecer digite seu CPF, ele edita esse campo e ele coloca o CPF dele para fazer o login, então aqui vamos gerar o QR Code, certo? Então QR Code gerado, agora o que nós vamos fazer é acessar a loja de aplicativos do seu smartphone, a Apple Store ou a Play Store do Google, baixar o aplicativo meu RH, lembrando que o aplicativo meu RH tem esse logo, e está escrito meu RH, verifique se o fornecedor oficial é a Totos, faça o download para o seu celular e agora vamos fazer a leitura do QR Code. Seguindo com a configuração, aqui eu fiz um acesso, conectei com o meu celular, então aqui o meu celular ele já está conectado com o, já está acessando o aplicativo. Importante, se você já tentou configurar antes esse aplicativo e está dando algum erro de comunicação, tenta fazer a limpeza do cache e a limpeza dos dados do aplicativo, tem diferentes processos para Android ou para iOS, temos uma documentação sobre isso. Então aqui no aplicativo quando é a primeira vez ele vai pedir para eu ler o QR Code, então eu vou habilitar a câmera, permitir, vou escanear o QR Code, pronto, ele já trouxe a tela aqui do aplicativo no meu celular, para eu poder fazer o acesso. Então se eu vier aqui nesse lapisinho, eu consigo ver os dados da configuração, inclusive eu consigo ver o QR Code aqui e editar o QR Code se necessário. Então cada item aqui que eu edito, ele atualiza o QR Code ali embaixo, conforme vocês viram ele vai atualizando a imagem. Então eu tenho a configuração que eu acabei de fazer com vocês, li com o celular ele trouxe para cá. Então o nome do ambiente ele trouxe teste meu RH, digite seu CPF. Nesse caso aqui a gente pode fazer um teste, digita teste ou qualquer coisa, teste, e tenta fazer a conexão. Se ele apareceu usuário ou senha inválidos, significa que ele tentou fazer a comunicação com o serviço. E olha aqui o console.log, o console do serviço do meu RH, mostrando a tentativa de contato. Se ele não aparece essa informação no console, significa que algum passo da configuração está errado. Então eu sugiro que você reveja a configuração do REST, do meu RH e do QR Code. Neste caso aqui, como ele deu usuário e formato inválido, é porque não existe esse usuário teste que eu tentei fazer o login. Mas eu consegui mostrar para vocês que houve a comunicação com o serviço. Então se você olhar aqui o horário e o horário do meu celular, você vai ver que esse teste foi agora que eu acabei de fazer com vocês. Então é só fazer mais uma vez aqui, vamos trocar o nome, vamos colocar outro usuário e senha inválido. Então vamos aqui no meu serviço, teste, aqui usuário 1, aqui outro, porque ali eu não informei a senha. Deixa eu voltar aqui, senha, deixa eu só subir a página e vou dar o OK no celular aqui. Olha lá, outro, login usuário e formado inválido. Então eu estou tendo uma comunicação. Normalmente quando eu não tenho uma comunicação, ele vai dar servidor não encontrado ou algum problema. Isso ou é falha na configuração do que eu apresentei para vocês até agora, ou é porque o seu serviço do meu RH não está em pé. Então é só fazer um teste aqui para mostrar para vocês. Eu vou colocar meu líder, minha senha aqui, e vou acessar o meu RH. Esse líder é um usuário de teste que eu tenho. Então só aqui que eu coloquei, ele deu senha inválida. Vamos colocar um outro usuário aqui. Usuário 1. Que é o mesmo teste. Então ele perguntou se eu quero utilizar a biometria, no caso eu não quero. Reconhecimento facial eu não cadastrei no meu aparelho, então ele não perguntou. E aqui eu consegui fazer o login. E aqui no console eu consigo ver aqui a autenticação do meu usuário, 1911. E a mesma coisa lá no aparelho, a hora que estava aparecendo o 1911. Ok? Com isso, nós concluímos todos os passos da documentação de configuração do meu RH. Então, no exemplo que eu trouxe para vocês é um acesso local. Eu consegui fazer o acesso na minha rede interna, tanto através do navegador, como através do app do meu smartphone. Certo? Aqui na documentação temos informações complementares. É importante vocês verificar essas informações de, por exemplo, informações adicionais para configuração do app server. Essas configurações são interessantes para quem deseja fazer a configuração de SSL para acesso HTTPS, para uma conexão segura. Então, aqui vai informar quais certificados você precisa, como que configura, como que valida. E aqui também temos um link com algumas ocorrências. Então, durante essa série de vídeos de configuração do app meu RH, eu falei para vocês sobre algumas mensagens de erro que podem acontecer. Então, aqui na documentação, ele traz qual que é a mensagem de erro e o que você pode verificar para corrigir esse problema. Mas, em todo caso, sugiro só que reinicie o vídeo de configuração e teste e fazer um novo acesso. Ok? Em breve, divulgaremos novos vídeos referentes à amarração dos usuários e outras funcionalidades do meu RH. Mas, nesse caso, não esqueçam sempre de conferir a documentação de referência do meu RH. Ok? Muito obrigado!